Esta cadeira já foi a cama de milhares de andradenses quando passam os dias e noites no hospital acompanhando algum paciente. É um acessório indispensável em qualquer leito, mas com o passar do tempo podem surgir desgastes. Por isso, a Sociedade Beneficiente de Senhoras teve a ideia de lançar uma campanha que visa recuperar este móvel tão importante. Será necessário reformar 40 cadeiras e os valores variam de R$ 370 a R$ 400 por peça. É um valor muito alto. Aí nós decidimos pedir ajuda para a população, né? Porque a Santa Casa, a população tem que ter consciência que a Santa Casa é nossa, é do povo. Então, se todo mundo colaborar e ajudar, a gente pode estar fazendo isso. Não precisa ser com pressa, né? Pode ser um pouco mais a longo prazo e manter as nossas cadeiras todas em condições de uso. Porque as cadeiras são usadas tanto por paciente quanto por pessoas que vêm acompanhar, por acompanhante dos pacientes aqui na nossa Santa Casa. Todo mundo, eu acho que um dia, já dormiu numa cadeira aqui na nossa Santa Casa. Então, para a gente ter uma condição de conforto maior tanto para o paciente quanto para o acompanhante, vamos ajudar a gente a arrumar essas cadeiras e manter elas em perfeito estado, né gente? Porque todo mundo usa. A cadeira também é nossa, é da nossa Santa Casa. A campanha recebeu o nome de Adote Uma Cadeira. A comunidade pode ajudar de diversas formas. As doações em dinheiro devem ser feitas por depósito na conta do Banco do Brasil, pela agência 0781, dígito 1. A conta é 20 523, dígito 0. Se qualquer pessoa que quiser ajudar a adotar uma cadeira aqui da Santa Casa, pode estar ligando aqui na Santa Casa ou direto no meu telefone e levando essa cadeira ou até falando, dando já o endereço aonde é para estar levando essa cadeira, né? Essa cadeira retirada daqui através de um documento, que cada cadeira aqui é patrimoniada da Santa Casa. Ou a pessoa que não tiver condições de arrumar ela, né? Não puder pegar a cadeira e já levar para arrumar, pode também estar doando em dinheiro. Pode também ser sobre o documento aqui comigo aqui na Santa Casa ou direto na nossa conta da SBS. De acordo com Leila, as pessoas que optarem por levar as cadeiras para concertos devem ficar atentas aos padrões. É preciso seguir algumas regras. Tem todo um padrão, é tudo verdinha, tem um código, né? Eu posso estar passando esse código e também pode ter outros lugares aqui em Andradas ou até fora, que pode ter um pouco mais barato, se alguém souber também pode estar comunicando a gente. E para levar, tanta pessoa pode vir buscar, né? O que for mais fácil. Tanto buscar ou quanto pedir para a gente estar levando também no lugar que queira que arruma. A SBS espera contar com a ajuda de todos nesta campanha. E também faz o convite para o Baile dos Veteranos, que acontece neste mês. Dia 19 de novembro, né? Vai acontecer o nosso Baile dos Veteranos, lá no Rio Branco, né? Já está sendo vendidas as mesas. Quem quiser pode estar procurando o Rio Branco. Lá tem o mapa, onde você pode estar vendo o lugar que você quer sentar. Temos mesas de seis, oito e dez lugares. O valor do convite é R$ 75,00. Isso tudo em pró à Santa Casa, junto com a SBS. Vai ser uma banda que vai estar vindo, né? Evolution, que chama a banda. Ela toca todo tipo de música. E eu acho que as pessoas que já participaram, é um evento esperado por todo mundo. É um baile muito frequentado pela nossa sociedade e muito esperado também.